O mundo de Lúvio, uma terra destruída de beleza e maravilha, viagem pela vasta e variada paisagem caçando feras perigosas, depois captura-as para batalhar nas arenas ou negocia através da bolsa Então pessoal, nesse vídeo a gente vai trazer aqui pra vocês esse game que vai revolucionar o mundo da blockchain na rede Ethereum, é o game Lúvio Então se você chegou aqui no canal, já deixa sua inscrição, já deixa um like A gente vai trazer todas as informações do game, do começo ao fim e parte de stake e farm que já está disponível no game Então vamos para o vídeo Lúvio é um protocolo totalmente descentralizado, o Lúvio representa uma nova era dos jogos Ele foi projetado desde o início para apoiar a sustentabilidade do jogo a longo prazo e da governança do próprio Token Lúvio para fornecer aos jogadores uma experiência de blockchain e uma classificação AAA Para quem não sabe o que é a classificação AAA, a classificação AAA é aquelas plataformas é aquelas desenvolvedoras bilionárias que conseguem fazer competições entre elas inclusive participar de premiações mundiais porque tem essa classificação no game Então para quem não sabia o que era isso, é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês Atualmente não há nenhum jogo AAA com efeitos especiais 3D de qualidade cinematográfica em um RPG de mundo aberto e imerso, construído em uma blockchain DeFi O Lúvio mescla jogos e criptomoedas em uma sinergia que atrai entusiastas e criptografia Então sejam todos bem vindos ao Lúvio, um jogo muito grande, uma evolução muito grande dentro dos AAA, pagando aos jogadores por estar participando, por jogar nele Então ele já capturou mais de 15 bilhões de dólares só de investimentos pessoal Então muitos que participaram de compras, de NFT, de cartas, tudo, já estão dentro desse game Então é muito interessante a gente ficar de olho, então por isso eu resolvi fazer esse vídeo E trazer aqui para vocês esse jogo que é impressionante A captação de 15 bilhões de dólares no mercado de criptomoedas Então não é qualquer game, não é qualquer plataforma E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que está o andamento dele Quando que vai ser o lançamento, tudo completo e para vocês poderem ficar por dentro Que eu sei que vocês estão curiosos aí para poder ver como é que está o game Já tem até gameplay, eu vou trazer aqui para vocês E vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer stake nesse game E também vou mostrar para vocês como que vocês conseguem comprar aqui no game Aqui já algumas cartas NFT, pacotes NFT É só desembolsar um valor legal aí a gente já consegue comprar alguma coisa aqui Para poder já esperar o pré-lançamento desse game O game Iluvium que vai ser lançado agora em 2022 Então vamos aqui mostrar para vocês já logo de cara Vou mostrar algumas coisas para vocês Que vai ser a parte aqui de NFT, tá? Do game, onde já tem itens para vender Eu vou mostrar para vocês aqui o mercado aqui de NFTs Que já estão disponíveis para fazer compra aqui das cartas Vou mostrar aqui tudo completo para vocês, tá? Ele já tem venda na OpenSea Se você apertar em cima de uma carta dessa aqui Vai estar tudo na descrição do vídeo para vocês os links aí Lembrando sempre que não é dica de investimento Cada um de vocês que vai fazer um investimento Sempre faça um estudo do projeto, analise Para não cometer erros em investimento, tá ok? Então eu já vou avisar isso aqui para vocês já antecipado E aí vocês vêm aqui e apertam aqui em ver na OpenSea OpenSea é um dos maiores mercados de NFT do mundo Também rola milhões, bilhões de dólares lá dentro todo dia E aí eu consegui abrir esse aqui, ó Punk Rock É alguma coisa aqui do jogo, tá? Punk Rock aí, Marro Um Emotion, vocês estão vendo aí Custo de 8 mil dólares Então olha só como eu já tenho alguma coisa para vender aqui 8 mil dólares 2.76 Eteros Então se vocês querem investir Quero comprar alguma coisa Sempre gerencia aí o risco de vocês, tá? Eu não vou comprar porque eu não tenho 8 mil dólares Tá? Não tenho 8 mil dólares Dá uns 50 mil reais Alguma coisa assim Então hoje eu não tenho 2 Etero E 76 Mas a gente pode fazer uma coisa que a gente pode fazer Para ganhar lucro Que eu vou ensinar aqui para vocês Gastando menos, né? Bem menos Que tem umas partes aqui do jogo Que está disponível aqui para vocês Então se vocês não conheciam a OpenSea Já está à venda aqui na OpenSea E o game basicamente aqui é um RPG, né? Que você vai ter que capturar monstros aí No seu mundo aberto do Eluvio E esses monstros são Vocês capturam Fazer batalhas com ele E daí depois vai ter recompensas no token ILV Que está aqui o token ILV Tá? Já está listado em algumas Exeng E você pode comprar agora Tá aqui 514 dólares cada token Você pode comprar frações desse token Você pode comprar desde 1 real Até 1 mil real 10 mil real O valor que você quiser, né? Para quem ainda não conhece O mundo mercado de criptomoedas Não é que você precisa comprar a moeda inteira Você pode comprar frações E está aqui onde está para vender, tá? Git ou SushiSwap Binance Até na Binance, pessoal Já foi listado na Binance Então Olha só o potencial desse game aí Só para vocês terem uma ideia Onde ele vai poder chegar E eu vou explicar mais sobre o game Como todo mundo fica Com aquele pé atrás Que ele está na rede Ethereum Por causa das taxas Mas aqui eles Fizeram uma subcamada Na rede Ethereum Chamada de Scalp Solutions É uma solução que eles encontraram Dentro dessa rede Dessa rede blockchain Os programadores conseguiram encontrar Essa solução Onde eles conseguem aí Fazer as taxas ser bem baratas Bem acessível Para qualquer pessoa Então aqui tem uma explicação aí Como eles conseguiram fazer Essa camada Scalp Scalp Solutions Uma solução Que eles acharam aí Para poder diminuir as taxas E dar mais acessibilidade A qualquer pessoa Eles estão desde 2012 Pode ver que o primeiro token Semelhante ao NFT Foi lançado em 2012 Que foi construído Na blockchain do Bitcoin Então Para quem não conhece A história do NFT Desde 2012 Eles já estão trabalhando Com essas programações aí Na blockchain do Bitcoin Eles conseguiram agora Lá na IRC 2721 Que foi construído Na rede Ethereum Que seria Essa nova camada aí Onde as taxas São muito legais Para a gente Estar trabalhando Eu já vi gente Pagando taxa aí De 7 mil reais Só para fazer Uma transferência Dentro da Blockchain da Ethereum Então Eles conseguem Diminuir muito bem aí Fazendo isso Que eles estão fazendo aí Desenvolvendo Essa nova camada Tá Então Só para vocês entenderem Um pouco Como que as taxas Vão ser bem baixas Então A gente tem que ter Um respeito Muito grande Pela rede Ethereum Porque a rede Ethereum Pessoal Ela foi É o pai Da blockchain De games NFT E de NFTs Em si Onde já aconteceu Transações De milhões Bilhões De dólares Principalmente Agora no ano 2020 2021 Foram vendidos NFTs Com valores absurdos De Milhões De dólares Então Se você ainda não conhecia Os tokens Não fundivos Não fundivos Tokens É a evolução Da blockchain Então a gente tem que ter um respeito Muito grande Pela rede Ethereum Por causa disso A evolução aí Que eles estão trazendo aí E agora a gente vai ter que Dar uma olhada Bem gigante Para esse game Lúvio Porque eles estão aí Trazendo para vocês Essa nova camada Onde você vai poder trabalhar Com uma taxa Bem baixa De gás É chamada de gás Taxa mesmo De gás Que a gente tem que pagar Então aqui É essa game play Que eu estou trazendo Para vocês Ela é Da game play Quando você captura Esses monstros Você pode atacar outros E ser recompensado Com esse token deles Pode ver ele Que tem um valor Etero em cima Não vai ser recompensa Etero Vai ser recompensa Em ILV Como eu já falei Para vocês E agora eu vou mostrar Aqui para vocês Como funciona o sistema Que vai ter um sistema Então aqui eu consegui Essas imagens Para vocês Das cartas Do game Do game Que está ok Essas cartas Que vocês vão conseguir Cada carta Representa aí O seu monstro Que você capturou Aqui em game Ou capturou Ali né Explorando o mapa Ali o mundo Então é mais ou menos Assim essas cartas E aí vai ter valor Do mercado Isso que interessa Para a gente Então ok E para isso Você vai ter que ter Uma carteira De Ethereum Que é a carteira Da Metamask Carteira digital Ethereum E aí na carteira Etero Você consegue Guardar eles Com segurança Para que nem Um hacker Ataque Lembrando para vocês Que eu dou uma dica Para vocês Que eu uso Muito Criptomoeda Na sua carteira Para não ficar vulnerável A hacker Ataque hacker Você tem que utilizar É uma É uma técnica Que muitas pessoas Utilizam É usar Uma carteira Física Da aprovação No momento Que você vai ter Que fazer Uma transação Gigante Alguma coisa Assim Você vai ter Que aprovar Na sua mão Aí Na Trezor Uma carteira Uma carteira Trezor Então se vocês quiserem Que eu trago Um vídeo Ensinando E como é que faz Essa configuração De carteira Para deixar Seus ativos Bem seguros Tá A gente ensina Aqui no canal Que eu trago Um vídeo Ensinando vocês Mas voltando Aqui para o jogo Ilúvio Tá beleza A gente consegue Entender melhor Aí Que o mundo DeFi E qual a importância Que esse Esse jogo Na plataforma DeFi Tem aí Para o mundo Real Nosso Dos games Games Casuais Normais Né pessoal Para vocês entenderem Com essa classificação Triple A Eles conseguem Disputar Aí Grandes premiações Desbancar Grandes títulos E aí Trazer Todo o mercado A olhar Para esse tipo De plataforma Esse tipo De jogo Entendeu Recompensando Todos Aquelas pessoas Que gostam De games Então imagina Assim pessoal Hoje em dia Tem muitos games Que só cobram 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 Dinheiro Atualizações Todo ano Eles fazem o mesmo jogo Só muda alguma coisa E é 200 300 400 reais Um jogo E não te recompensa Em nada Então a partir disso O mercado Gigantesco Que é de Trilhões De dólares Ao ano Vai começar A enxergar Melhor Aí E vai Ver Que vai Perder Espaço Para esse Tipo De Plataforma Então Por isso Quem é beneficiado Com isso É todo mundo Entendeu Todo mundo É beneficiado Com isso Tem muita gente Vivendo de game De NFT De blockchain Tem gente Tirando renda Absurda De 10 mil reais Por mês 5 mil reais 5 mil reais Por mês Só vivendo Disso Porque acreditou No projeto E está ali E está ganhando Dinheiro Vocês sabem Vocês estão aqui No vídeo Porque vocês sabem Que isso aqui Está dando muito dinheiro Para quem está Apostando nisso aqui Então já não deixe de se inscrever Conseguem entrar Exatamente Na plataforma Já mostrei Para vocês Que a moeda Do ilúvio Vocês conseguem Comprar Aqui na Opens Na Opens Não Pessoal Desculpa Vocês Conseguem Comprar Aqui na Gate Ou Na Binds Então Se você Criar Uma Continha Lá Nessas Exeng Você Já Consegue Negociar Lá Se você Tiver Interesse E Aqui Tem Uma Parte Interessante Que Aqui Está Traduzindo Aqui Deixa eu Botar Para o Inglês Aqui Porque Traduzido Até Me Atrapalha Aqui Vou Botar Inglês Aqui Staking Staking A parte De Staking Onde A gente Pode Fazer O Staking Da Moeda Isso Mesmo Vocês Ouviram Eu Falar Vocês Conseguem Já Fazer Staking Dessa Moeda Você Já Consegue Fazer Staking E Ganhar Juros Mesmo Antes De Lançar O Jogo É Uma Coisa Que Muitos Jogos Estão Fazendo Para Poder Bonificar Quem Está Acreditando No Projeto Antes De Começar Então Já Conectei Minha Carteira Vocês Podem Ver Que Conectei Minha Carteira Tem Que Ter Uma Carteira E Se Eu Tivesse A Moeda Já Comprada Do Game Eu Podia Vim Aqui E Fazer Um Stake Aqui Ganha Um Juro Deixa Só Peraí Deixa Só Apertar Aqui Que Deu Um Erro Aqui Então Aqui Só Para Vocês Ter Uma Ideia Tem Aqui 275 Milhões De Dólares Aqui Pessoal Mistake De Todo Mundo Que Está Postando Aqui 275 Milhões De Dólar Tá Então Só Para Vocês Terem Uma Ideia O Potencial Disso Aqui E Aqui Você Consegue Aqui Está Estaca Mas Em Português Vou Deixar Inglês Novo Que Vocês Verem Mas Aqui Pessoal Vocês Vem Aqui Aperta Aqui Principais Piscinas Que Seria Pools E Aí Você Consegue Escolher Que Eu Quero Deixar Aqui Todo Meu Ilúvio Nessa Piscina Aqui De 66% APY APY 66% Ao Ano Ok Aí Tem Aqui Sushi LP Você Pode Fazer Uma LP Sushi Teria Que Metade De Cada Uma Se For 100 Reais 50 50 E Um Pouco Para As Taxas Tá Essa É Regra Para Fazer Liquidez De Mercado Para Quem Não Conhece Liquidez Mercado É Quando Você Entrega Se Impressa Se Toque Para Plata Forma Para Gerar Uma Certa Liquidez E Eles Te Recompenso Com Essa APY Absurda Que É De 515 Por Cento Por Ano Isso Mesmo Que Vocês Ouviram Falar 500 Por Cento Ao Ano 515 Por Cento Ao Ano E APY Para Quem Não Sabe Que É Quando Tudo Que Você Gera De Juro Ele Automaticamente Reacumula E Novamente Vai Fazendo Uma Bola De Neve Quando Vê Eu Já Tirei Muita Grana Assim Pessoal Várias Plataformas De Dex Decentralizados Com Essas Piscinas E Mês Só Com Essas Piscinas Aqui Claro Que Tem Que Deixar Aqui Em Pula Meio Boa De Dinheiro Em Piscinas Então Está Disponível Aqui Para Vocês Se Tiver Interesse É No Site Aqui Mesmo Do Ilúvio Tá Então É Aqui Mesmo Que Vocês Conseguem Deixar Em Piscina E Com Certeza A Cripla Moeda Deles Vai Ter Um Já Teve Um Aumento Grande Vamos Pegar Aqui Num Gráfico Aqui De Vou Pegar Num Gráfico Aqui De 90 Dias Vamos Colocar Aqui Só Para Vocês Terem Uma Ideia De Quanto Que Sai O Token Quanto Que Ele Está Valendo Hoje Quantos Que As Hoje Está Cotado A Cerca De 515 Dólares 514 Agora Quem Pegou Desde O Início Desde O Começo Vamos Colocar Mais Para Trás Aqui O Gráfico Aqui Eu Consigo Mostrar Para Vocês Quem Pegou O Token Que É 46 Dólares Hoje Deve Tá Pessoal Deve Tá No Caribe Deve Tá Em Cancú Ou Deve Tá Esperando Aumentar Mais Isso Aqui Né Pessoal Então O Cara Tá Com O Bolso Cheio Pode Ter Certeza Então Pode Ver Pegou 40 Dólares O Token Hoje Tá 515 Dólares É Impressionante Pessoal Então E Eu Acredito Quando O Jogo For Lançado E Entregar Tudo Que Eles Estão Dizendo Que Vai Entregar Esse Token Pode Passar De Mil Dólares Fácil Fácil Pessoal Fácil Pode Passar De Mil Dólares Isso Dá Para Ver Pela Pelo Valor De Negociação Nas Últimas 24 Hora Se Você Dá Uma Olhada Aqui Também No Valor De Mercado 324 Milhões De Dólares Olha O Valor De Mercado Que Tem Isso Aqui Então Tem Muita Gente Muita Baleia Grande Aqui Só Esperando O Token Dar Mais Uma Pegada Para Tirar Mais Uma Grana Então Com Certeza Risco Para Fazer Stake E Acumular Estou Que Vale Muita Pena Também Vou Lembrar Para Vocês Que Se Colocar Aqui Stake Acabei Achando Aqui Que Aqui Na Parte De Recompensa Você Só Pode Desbloquear Esses Tokens Que Estão Aqui Só Quando O Jogo For Lançado Então É Uma Informação Importante Para Você Estar Ciente Se Você Colocar Se Os Tokens Stake Aqui Agora Fazer Retirado Dele A Partir Do Momento Que O Jogo For Lançado Ok Então Mais Uma Informação Muito Importante Para Vocês Então Pessoal Não Mais Um Vídeo Era Esse Se Vocês Quiserem Que Façam Um Vídeo Mais Ainda Com Mais Atualizações Do Luf Comente Aqui Deixe No Comentário A 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 Nesse Vídeo Não Tem Mais Nada De Atualizações A Gente Vai Ficar De Olho Lá No Twitter Deles No Médium No Telegram Deles Mas Tudo Que Eu Consegui Trazer Para Vocês Até Hoje Dia 25 De Setembro É O Máximo De Informação Que A 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 Tchau, tchau